Não! Eu voço no chão! Ei, sei! Vovô, desce! Eu te ponho no chão, Sr. Potter! Eu te ajudo, prefeita! Marshall, espera! Cuidado! Eu vou voar! Não, Alex! Não! Te peguei, Ryder! Bela pegada, Marshall! Agora me leve até aquela árvore! Ryder, eu te ajudo a não voar mais alto! Roo, rede! Obrigado, filhotes! Mas nós ainda temos um resgate a fazer! Ui, isso é divertido! Eu tô voando! Isso não é divertido! Bom, é um pouquinho, mas... Mas, mas socorro! Eu ajudaria, mas a minha escada não te alcança! Socorro! Nós vamos ajudar! Mas, primeiro, precisamos reunir outros filhotes no farol! De pressa! Eu nunca pensei que ser uma bexiga era tão divertido! Perfeito, Rocky! Agora eu posso enxergar a sala de controle! Ryder, você está bem? O que aconteceu? Alguma coisa estranha tá fazendo as pessoas flutuarem! E porquinhos! E porquinhos! Precisamos descobrir o porquê! Mas primeiro, temos que nos certificar de que todo mundo... E todos os pobres... Estejam a salvo! Oi, capitão! Posso pegar sua boia emprestada? Mas claro! Ainda tenho uma boia pra emprestar! Valeu, capitão rodovado! Segurem-se! Eu sou um macaco voador Uga, 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 uga Prendi vocês Isso vai fazer com que não se afastem flutuando Estão seguros, Ryder E agora? Beleza Precisamos descobrir o que está fazendo com que todos flutuem Aham, é isso Os raios flutuadores estão vindo da nave alienígena Alienígenas? Os nossos antigos amigos voltaram? É, o transmissor de raio flutuante dele está quebrado E você é o filhote certo para consertá-lo Isso Verde significa siga Márcio! Será que o Apolo vai salvar o dia? Fiquem ligados para descobrir Ok, é tecnologia alienígena e está muito quebrado Mas eu posso consertar qualquer coisa Hum, eu preciso da peça certa Como aquela A lata de lixo A tampa da lata de lixo Garra Eu só preciso chegar um pouco mais perto Uou Cuidado com esses raios flutuantes Eu consigo, Ryder Parece que eu tenho um público Pistola de cola Consertei Isso aí Muito obrigado, Rumble Imagina, Fazendeiro Al Era só o nosso trabalho Eu te coçaria também, Chase Mas precisaria de uma escada para te alcançar Obrigado, obrigada, obrigada Uou 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 Que caída incrível na água Eu estou a caminho, Ryder Bem na mira, Ryder Uou Ei Obrigado, Skye Mas que boa, filhote Tenho quase certeza que Bip, bip Significa obrigado Sempre que tiver com problemas É só Bip, bip Por ajuda Todos a bordo Quem for pra escola Oh Vejam Um ônibus escolar novo Galinheta Que empolgante Essa não Ela tá com coricó É uma picada no meu coração Te ajudamos, prefeita Venham Eu vou mostrar uma coisa Eles guardam todos os veículos legais aqui atrás Aqui é o que chamamos de... Lugar de guardar veículos legais Uau Incrível Esse aqui é o meu favorito Patrulha canina pronta pra ação, Ryder, senhor Vamos mergulhar O Rubble está a postos Está tudo nos conformes Perfeito agudo, hein Obrigada, Chase Ei, onde o Alex e os outros? Calminha, galinheta Esse é o botão de lançamento Isso aí Esse é não 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 Não, galinheta De novo não Sky, Rubble, Zuma O resgate do ônibus não saiu como planejado As crianças saíram com os veículos de vocês Precisam trazê-los de volta E Sky, a galinheta está no seu helicóptero Uma galinha no meu helicóptero? Essa, filhote, vai voar Asas Parece que precisa de um coque-en-loco Cheguei Ryder, helicóptero sob controle Uau 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 Por favor, vai Socorro Viva a patrulha canina Eu acho que eu sentei num tomate Cuidado Não consigo controlar É só não Desculpe, capitão Aguenta firme, cara Viva, Zuma É, demais Uau Uau Tô passando Chase Use sua rede entre aquelas duas árvores Uau Rede Gol Ótimo trabalho, filhotes Vamos pra escola assim que o Zuma e o Rubble chegarem Pega, cachorro-robô O quê? Essa não Skye Levante voo com seu helicóptero e desça sua cadeirinha pra mim É pra já, Ryder Agora siga aquele patrulheiro canino Muito bem, Skye Agora é só abrir o teto E entrar Minha vez, por favor Pelo menos você chegou na escola De novo, de novo Que passeio incrível É Conseguimos Obrigado, patrulha canina Até mais Vamos Eu vou guardar o meu pra depois Agora, quando eu precisar de um lanchinho, eu já sei aonde ir Uau Um canhão de água embutido Uou Marshall O que foi que você acabou? Eu não sei Mas faz com a ceguinha Valeu por amortecer a queda, Rubble E obrigado pelo nosso Que trabalho duro Mas essas cenouras não vão se colher sozinhas Ou talvez vão Eu não sei de onde você veio, água Mas poderia regar umas sementes enquanto está aqui Minha nossa Estamos presas no telhado Mas a vista é de tirar o fôlego Isso é um desastre de tirar o fôlego Oh, Ryder Socorro Oi, prefeita Goodway Tudo em cima? Eu que estou E a galinheta também Jatos misteriosos de água estão surgindo por toda a cidade Um nos arreliçou para o topo da prefeitura E estamos escorregando Chegaremos rapidinho para te trazer para o chão, prefeita Nenhum trabalho é tão grande Nenhum filhote é tão pequeno Oh, nós vamos conseguir Oh, nós vamos conseguir Conseguiram Agora você e a galinheta Segurem-se firme Uhul Rubble, use sua grua para descer aquele banco Deixa comigo Grua Ai, Deadpool Nós estávamos sentadas lá Quando a água explodiu E essa não Galinheta Uau, na hora certa, Everest Minha heroína A galinheta também é heroína Fico feliz em ajudar Mas, Ryder Eu também preciso de ajuda É claro O que foi? Nós fazíamos um tour com alguns turistas E aí aconteceu um deslizamento de pedras E depois todos ficaram presos Cuidaremos disso Rubble Sky Vamos lá Prefeita, nós temos que ajudar o Jake Depois vamos descobrir o que está causando esses jatos d'água Jake, estamos indo Rubble, vamos botar aquela pedra para rolar É hora de pôr a pá para funcionar Valeu Estava bem apertado ali dentro Parece que é o Velho Fiel É, mas tem alguma coisa errada Venham Ah, não O Velho Fiel não pode dar vazão com aquela pedra gigantesca bloqueando Por isso que tem água surgindo por toda a parte Se o Velho Fiel está bloqueado A água precisa encontrar outras formas de sair Rubble e Everest Conseguem empurrar aquela pedra? É pra já Ryder Não conseguimos mover a pedra Essa pedra está presa bem ali Ei, é isso Se todo mundo empurrar junto enquanto o Geyser explode A água vai dar uma super força Bem pensado, Ryder Não, vamos lá É agora, galera Impulho Com força É, wow, wow Legal Veja, Lulu Os filhotes consertaram o Velho Fiel para nós Valeu, Patrulha Canina De nada E lembre-se Sempre que tiver um problema É só latir por ajuda Ahá Um lugar perfeito para enterrar um osso Ops Uou Os Geysers voltaram? Não Eu acho que o Marshall cavou com tanta força Que ele fez um buraco no cano de água E fui eu quem acabou encharcado Ué Ops Desculpa, Rocky Tudo bem, Marshall Você ainda é um bom filhote Aliás, são todos bons filhotes É Bom e molhado É Luz Uou Apolo Que situação mais pegajosa, hein? Vamos te ajudar Escada Isso aí, Rocky Agora desamarre o Apolo Obrigado, Rocky E bem a tempo A minha super audição está recebendo vibrações do Rei Aranha Rápido, Rubble Use a sua escavadeira para colocar pedras na frente daquele túnel Vamos lá, amigão Eu acabei de tocar na patinha do meu herói Eu nunca mais vou lavar essa patinha Ótimo trabalho, filhotes O rei aranha é mais forte do que eu pensei Rocky e Rubble Ajudem a Skye a tirar o restante dos coelhinhos Claro Eu prefiro coelhinhos fofinhos A aranhas gigantes e más Sabia? Esse foi o último, Skye Vamos voar para o céu Parece que agora chegou a hora Prontos, filhotes Eu fiz bolas com todas as teias e elas já estão na mão Uau, elas ficaram ótimas Chase, está preparado? Canhão de bola de tênis Canhão de água Pose de super herói Meu amigo Rubble e eu fizemos essa barreira super reforçada Rei Aranha, você nunca passará por ela Talvez ele não tenha te ouvido direito Rocky e Rubble Tenha aquela aranha um pouco do próprio remédio dela Lançando bolas de teias Apolo, é a sua vez Aproveite o show Ele não desiste Precisamos de alguma coisa mais grudenta Rubble, eu sei que você tem medo de aranha e o Rei Aranha é a maior de todas Mas consegue chegar perto dele o suficiente para tirar aquela pedra dali? É só uma aranha e afinal, eu sou o Super Rubble Não fique com medo, é só o Rei Aranha gigante Olha eu aqui, Rei Aranha Estamos conseguindo, Rubble Você não me pega Ótimo trabalho, filhotes Vamos sair daqui O Rei Aranha não vai sair por essa pedra tão cedo Fizeram um belo trabalho hoje Vocês foram todos bons filhotes Obrigado, Patrulha Canina Especialmente você, Rubble Por enfrentar o seu medo de aranhas para salvar o dia do seu super jeito Ah, imagina Sempre que estiverem apuros, é só latir por ajuda Pode deixar Ei, Rubble Acorda Acorda O quê? Você estava dormindo durante a maratona do Apolo, o super filhote Eu estava? Então foi tudo um... Deixa pra lá Não percam a próxima vez quando o Apolo salvar o dia No seu super jeito Equipe, nós temos uma grande emergência A canetinha do meu avô sumiu Corujinha, eu preciso que seja o nosso olho no céu Galinheta, você checa nos cantos Kali, você fica de olho na rua, tá? Tartaruga e coelhinho também A mini patrulha do Alex está com tudo Vai, vai, vai Você é o próximo E, finalmente Com licença, quanto custa a cenoura? Desculpe não ter preço nela Sabe, eu perdi minha caneta e eu... Nós vamos te ajudar, vovô Mini patrulha ao trabalho O que foi, galinheta? Encontrou a canetinha do vovô? Ah! Ah! Oh! Nós salvamos aquela minhoca, galinheta Fui o primeiro resgate da mini patrulha Eu só queria cenouras Aqui estão elas O coelhinho que achou A mini patrulha salva o dia De novo Eu vou escrever o preço das cenouras Se um dia eu achar a minha caneta Encontrou É a canetinha do vovô Muito bem, mini patrulha Oh, Ryder Que alívio que você chegou Está quase na hora da cerimônia Nós cuidamos disso, prefeita Rubble, termine de cavar É pra já Mini patrulha Mantenham todos pra trás em segurança Nada pra ver aqui, pessoal Pare com isso Sua valentona Deixa minha mini patrulha em paz Galinheta! O coelhinho está aí Devolva isso Alguém salve o coelhinho Deixa com a gente, Alex Skye, estamos com um problema aéreo Já estou a caminho, Ryder Tô vendo Obrigado, Rubble Sem problemas Skye, tem um coelhinho preso naquela bolsa Você tem que voar até lá e trazê-lo de volta Eu não sou fã de águias malvadas Mas essa filhote tem que voar Isso não tem graça Devolve esse coelhinho Ótimo, Skye Coelhinho caindo Isso, Skye Bom trabalho, Skye Pronto, minha pequena golinha linda De volta ao lar da sua bolsa Chave de fenda Mandou bem, Rocky Aqui está a corujinha Ei, cadê a tartaruga? Eu a vi correndo pra aquele lado Hyder Filhotes Ajudem Rubble Consegue colocar sua pá lá dentro? Pá Desculpem A minha pá não passa por essas barras Esperem Já sei Bem pensado, Alex Muito bem Traz pra cima Espera Mas que incrível, Alex Esse foi um belo resgate Sempre que estiverem apuros É só latir por ajuda Está ventando pouco Está ventando muito A minha coleira Essa não Essa asa está muito amassada pra voar E a minha patinha está dolorida E eu preciso da coleira pra chamar o Hyder Ela pode estar em qualquer lugar Parece que eu vou ter que ir andando até a montanha do Jake Não era exatamente a diversão que eu planejava Lá está a Ace Mas, cadê a Skye? Ela já deveria ter chegado Skye Você já está chegando? Skye? Alô? Skye? Está me ouvindo? Oi, Everest O que foi? A Skye não respondeu quando eu chamei Estou com medo de que tenha acontecido alguma coisa na tempestade Oh-oh É melhor ligar pro Hyder Alô? Aqui é o Hyder Oi, Hyder A Skye ainda não chegou Nós estamos ficando preocupadas Ela não atendeu quando eu liguei pra ela Que estranho Mas não se preocupem Nós vamos encontrá-la Nenhum trabalho é tão grande Nenhum filhote é tão pequeno Eu tô com frio Olá? Tem alguém aí? Pode me ajudar? Bom, vocês são pequenos pra me ajudar Mas são bem fofinhos Se importam se eu descansar um pouquinho? Eu estou um pouco cansada Obrigada, pessoal Já estão ajudando bastante Cadê você, Skye? Eu sei que você está em algum lugar Ali Parece que foi onde ela caiu Espera Onde estamos? Aquelas pedras vão ajudar o Hyder A encontrar o lugar Oi, Ace Encontrou alguma coisa? Encontrei sim O lugar onde ela caiu É perto de um monte de pedras Que parece um urso O urso de pedras Eu conheço o lugar Everest A Skye está perto do urso de pedras Procure por pegadas na neve Entendido, Hyder Everest Estou vendo ela Aguenta firme, Skye Essa encosta é muito íngreme Para chegar até aí com o limpa-neve Mas eu sei outra forma de tirar você daí Treino Por que essa carinha triste? Você também pode vir Pode subir Vou levar você até o chalé do Jake Para você ficar quentinha rapidinho Olá, filhote Hyder, você achou a Skye? Achei sim É Preciso que o Marshall venha até o chalé do Jake Para fazer um check-up na Skye Pode contar comigo Já estou a caminho Só está doendo um pouquinho Eu vou dar uma olhada Tela de raio-x Como ela está, Marshall? Com frio e com uma patinha machucada Mas nenhum osso quebrado Então pode tirar o cone da vergonha agora, por favor? Claro Chocolate quentinho para os meus melhores amigos Delícia Obrigada pela ajuda, pessoal Sem problema, Skye Mas não fomos só nós que te ajudamos Que bom te ver, Skye É isso Aqui, Skye Eu trouxe uma coisa para você É minha coleira Obrigada, Hyder Sempre que estiverem apuros É só latir por ajuda Tomara que seja antes de perder sua coleira Não existe essa coisa de monstro da neve Vocês não precisam ir embora Olha, eu tirei as fotos das pegadas do monstro Caramba, o que é essa coisa? Mas, cara E eu também consegui filmar o monstro Ei, o que é isso? O monstro da neve da Bahia da Aventura Oh, carinha Isso aí é algum tipo sério de estranheza estranha Foi tão assustador Eu nunca tinha visto o monstro da neve antes Ah, cara Já sei pra quem ligar Obrigado por virem, Hyder e Patrulha Canina A temporada de esqui vai ser um fracasso Sem nenhum esquiador A gente vai resolver esse mistério Então, onde você viu as pegadas? Bem no final daquela pista Vamos dar uma olhada Sobre aqui Não se preocupa A gente vai desvendar esse mistério E encher as pistas com um monte de esquiadores de novo Achei umas pegadas Elas são grandes Quem quer que seja, é bem pesado Você acha que o monstro gigante desses olhos está por perto? Rubble Não existe nenhum... O quê? Não existe nenhum o quê? Monstro da neve Vamos descobrir o que está realmente acontecendo Chase, fareje o monstro Deixa comigo, Hyder O monstro foi por ali Tudo bem Vamos lá Vem pra cá, Rubble Claro Não tem problema Parece que a nossa criatura misteriosa gosta de frutas É, olha o Rubble Rubble? Pra onde ele foi? Rubble, o que você está fazendo? Eu estou, eu estou ficando de olho pra ver se alguma coisa sai dos arbustos Não acredito que está com medo de um... Monstro! Oh, filhotes, vocês não estão com medo de um barulhinho, estão? Desculpa, Hyder Vamos nessa Perto, muito perto Muito, muito perto Hyder, o monstro da neve Te peguei Ops Chase Desculpa, Hyder Eu estava tentando pegar o monstro da neve Ele estava bem ali Lá está ele A gente achou o monstro Olha, aquilo que é o monstro da neve Isso não é o monstro É o monstro O monstro da neve é, na verdade, a vaca e a cabra da fazendeira Yumi E a galinha da prefeita Goodway Elas estavam atrás das frutinhas Elas deixaram essas pegadas estranhas porque a Bettina está usando botas Eu já sabia que era isso Vem cá, monstro Vamos te levar pra casa Oh, oh Ah, tchum Puta aqui, Bettina E esse é o som que elas fazem juntas Então, Jake, aqui está o seu monstro da neve O abominável monstro galinha, vaca e cabra A gente te disse que havia uma explicação lógica É claro que disseram, carinha Ai, ainda bem Vocês acharam a Garba e a Bettina Galinheta, sua galinha sapeca Eu fiquei tão preocupada Vaquinha fujona Como essas botas velhas foram parar aí? Obrigada por encontrarem elas Quando há um problema, é só latir por ajuda Encontrou alguma coisa? Eu acho que sim Esperem Ei, o que um gato está fazendo aqui? Uhul! Gatinho, você está perdido? Não era um gato E nenhum sinal das frutinhas Não Ah, tchum O quê? Cara, que cheiro horrível é esse? Eu encontrei uma gambá Nada demais Vamos continuar procurando Eu digo pra irmos pra lá Ah, tá bom Mas talvez seja melhor você tomar um banho primeiro Rocky, desde quando você começou a se importar com banhos? É só que pode ser que queira tirar o cheiro antes que ele grude Eu enxago no rio depois Agora precisamos caçar frutinhas Aqui é o Ryder Ryder, é o Sr. Porter Meus clientes e eu fomos encurralados dentro do restaurante Por uma criatura horrível e assustadora Quer dizer essa gambá? Bom, é Você sabe como é difícil se livrar desse cheiro Não se preocupe, Sr. Porter Conte com a gente Nenhuma gambá é tão fedorenta Nenhum filhote é tão pequeno Patrulha, Camila Que bom que vocês chegaram Fiquem aí dentro por enquanto Não queremos deixar a gambá mais irritada Sr. Porter Se importa se eu usar um pouco de comida? Pegue o que você precisar, Ryder Maçã Castanhas Bananas É um agrado e tanto pra um gambá Considerando que eles comem insetos Rubble Veja se você consegue fazer a gambá subir Claro Se ela não quiser Eu quero Parece que a gambá está mancando Por que será? Fijão Ela está forçando duas das patinhas Eu acho que ela está machucada Isso explicaria por que ela está agindo tão estranho Filhotes Temos que ajudar essa pobre gambá Antes de a levarmos pra casa Que bom, Marshall Você está aí É, você me achou Eu sei que o cheiro de gambá te incomoda Mas precisamos de um técnico de emergência médica agora Então eu sou o seu filhote Já estou a caminho Você consegue, Marshall Oi, eu sou o Marshall Prazer em cheirar Quer dizer, te conhecer Agora vamos ver se conseguimos descobrir o que há de errado com a ti Desculpa Lá está o problema Esse é um espinho bem grande Aposto que está doendo Vamos dar um jeito Pinças Não se preocupa Eu só vou tirar o espinho E você vai se sentir bem Bem melhor Tirei Ufa Espera Tem outro aqui Espera Esse está muito mais perto da... Zona de perigo E se eu espirrar e ela se assustar? Não se preocupe, Marshall Eu cuido disso Oi Eu vou tirar esse último espinho Você se lembra de mim, certo? Muito bem, Everest Essa gambá teve um dia difícil Hora de levá-la pra casa Não, gambá Volte já pro... Vagão Ai, que fofa Oh, oh Faz cócegas no meu nariz Tim Desculpa Não foi minha intenção Por favor, não borrifa Valeu Oba Muito obrigado, Patrulha Canina Sempre que tiverem um problema Não importa o quão fedorento É só latir por ajuda Por que isso aqui me parece familiar? Já sei É um espinho de Bayberry Pode nos mostrar onde essas frutinhas estão? Ela vai nos levar até lá Ah, oi pessoal Como estão? Ou melhor dizendo O que estão fazendo? Ah, fala sério Isso é o que eu acho que é? As minhas frutinhas favoritas de todas Ah, demais Obrigado, pessoal Só não esquece de agradecer quem realmente ajudou Nossa amiguinha Bayberry Um gambá Não, gente Não precisa poder Eu acho que a Bayberry teve uma ótima ideia Prepare-se para o meu chute-foguete do Rubble especial Isso foi um gol O chute-foguete do Rubble marca mais um gol Eu estou livre Passa a bola para mim Eu quero tentar o chute-foguete do Rubble Claro O que poderia dar errado? Aqui é o Ryder Ryder? Vamos jogar futebol contra o prefeito Hundinger Hoje? Mas o time parece um pouco... Despreparado É! Eu fiz um touchdown Muito bem, filhotes Dêem o melhor da Patrulha Canina e divirtam-se Começou! Rubble! Deixa comigo Duma! Eu vou tentar o chute-foguete do Rubble Ah, essa não Pode vir Eu estou pronto Isso é pizza de linguiça de fígado Venha pegar Essa não Desculpa, pessoal Sem problema, Rocky A Patrulha Canina nunca desiste Para o gol Vamos lá Vamos ver se a Patrulha Canina dá conta disso Eita, dou o jogo É isso aí O quê? De onde eles vieram? Eu pego Eu pego Eu pego Eu pego Gol Eu acho que eu sei quem trouxe esses roedores Mas antes Vamos conferir se vocês estão bem Marshall É pra já, Ryder Tela de raio-x Acho que são patinhas inchadas Eles vão precisar descansar um pouquinho Ficamos com o Rocky, o Chase e o Zuma Hora de entrar as reservas É, vamos jogar Vamos, galinheta O que você acha disso, croquete de gatinho? O quê? Contato ilegal A bola da baixa da névoa Já estamos melhor Queremos jogar Muito bem, filhotes De volta ao jogo Ah, bola de pelo Empatou de novo Você sabe o que fazer Não, não O que aconteceu? Não é assim que se enche uma bola, gatinho tolo Por sorte, eu tenho uma reserva Esquerda, direita, zigue-zague Peguei você Ai, a minha pata De novo Nossa, o controle me deu um choque Que tal mais um chute-foguete, Marshall? Oh, você conseguiu, Ryder Você salvou a honra da Bahia da Aventura Foram os filhotes que conseguiram Sempre que estiverem apuros É só latir por ajuda Prefeita? Uau Estranho Como ela fica lá em cima? Eu não sei Mas eu acho que aquilo Pode ter algo a ver com isso Chase, use sua tirolesa Para descer a Bettina de lá Pode deixar, Ryder, senhor Tirolesa Perfeito, agora vamos tirá-la daquela bolha Três Dois Oh, Chase Você tá bem? Agora sei como uma panqueca se sente Ele está bem Chase, use seu equipamento de espião para encontrar o piloto daquela espaçonave Sim, senhor, Ryder, senhor Oculos de visão noturna Avise quando encontrar algo Muito bem Algum tipo de antena saiu daqui Essa roda de pouso tá amassada E algumas asinhas saíram daqui Tem peças o bastante pra esses reparos? Eu tenho um caminhão inteiro cheio de coisas Não perca! Reutilize! Muito bem Agora pra que lado ele foi? Foi pra aquele lado Oculos de visão noturna Cabeça verde redonda Ops Era só o melão Melão? 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 Alienígena? Melão? Alienígena! Desculpa, mas eu não entendi o que você falou Boa ideia de consertar o trem de pouso com essa roda de bicicleta, Rocky Obrigado, Ryder Esse cabide deve funcionar muito bem como uma antena Parece que terminamos aqui Eu vou procurar o Chase Ei, socorro! Tem alguém aí? Se eu conseguir puxar a Bettina e a Prefeita pra fora Eu também consigo me puxar pra fora Tiroleta! Na mira! Isso! Bem melhor E agora, pra onde aquele alienígena foi? E aí, Chase? Como anda a busca? Ótimo! Eu achei um melão que na verdade era um alienígena Que me acertou com uma bolha E eu fiquei flutuando pelo ar Tipo... Cadê o alienígena agora? Oi, Skye O que foi? Nós temos uma visita no farol Eu aposto que eu sei quem ele é Estamos a caminho O farol se parece tanto com uma espaçonave Que ele tá tentando voar com ele pra casa Desculpa, amiguinho Não vai funcionar Tem mais alguma coisa incomodando o carinha verde Eu acho que é a mãe dele Eu aposto que ele sente muita falta dela Não vai durar muito Rocky, como tá indo? Você tá perto? Eu tô bem perto Olha Ele consertou Sempre que estiverem apuros É só latir ou pi-pi-pó Por ajuda Vamos lá Ali, alienígena! Nossa Eles tão voando numa espaçonave Uau Isso é legal Muito legal Não tão legal quanto a gente voando numa espaçonave Água Água Obrigado, Marshall Isso me refrescou bastante Que linda Pessoal Desculpa, pessoal Eu acho que a Mateia tá ouvindo e aprendendo a imitar vocês Imitar vocês Chave de venda Não, Mateia Precisamos impedir que caia em cima do ninho Tracker Use seus cabos pra mantê-la no lugar Cabos Segure-se, Rocky Segure-se, Rocky Rubble Precisamos da sua gru e da fixação de aperto Rubble está a postos Essa foi por pouco Rocky Veja se consegue recolocar a viga de suporte Amigo Você precisa dizer chave de fenda pra ela sair Essa não O Rocky perdeu a voz Aí a mochila dele não funciona Água Vem, fora, Marshall Socorro Não é só não Cabos Carlos Consegue fazer a Mateia voar até o Rocky e imitar a voz dele? Pra ativar a mochila de filhote Certo Vou tentar Mateia Quer uma bolacha? Bolacha Bolacha chegando, Rocky Vamos 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 Andale, amigo Mais rápido Rocky Vamos tentar fazer a Mateia falar chave de fenda Mateia Fale chave de fenda Vamos Isso Rubble está a postos Chave de fenda Peguei Isso Chave de fenda Chave de fenda Você consegue, Rocky Vamos, amigo Rápido Ótimo, Mateia Agora diga Martelo 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 Carlos Sempre que precisar construir uma casa na árvore é só latir por ajuda E nós a construímos bem a tempo Eu acho que estou ouvindo os ovos rachando Oi, Ryder Rocky Marshall Mas que bela fantasia do dia das bruxas Não é para o dia das bruxas Eu sou um caneiro infiltrado Assim ele pode se infiltrar e descobrir quem está fazendo os buracos na cerca E eu te ajudo a consertar a cerca de novo, fazendeiro Al Chave de fenda Carneiros Carneiros, digam olá para o nosso novo amigo Ahm Barney Bé, bé 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 Bou Bou Bé, bé Uh, faz cócegas Quer dizer Oi, eu sou o novo caneiro Barney Ei, acho que encontramos É, esse é o nosso carneiro em fuga Chase Use a tirolesa para surpreendê-lo por trás E eu vou pela frente Uh, tirolesa Aí está você Calma, amiguinho Eu te peguei Ótimo trabalho, Chase Alguma ideia de quem está fazendo os buracos? Não Pode ser qualquer um dos meus novos colegas Eles são muito durões Bom, continua se misturando enquanto eu e o Chase checamos o perímetro Entendido Isso parece divertido, pessoal Quer dizer Bah, bah, bah Haider Tem um buraco novo na cerca Três carneiros escaparam E estão indo na direção daquelas colinas rochosas Vá atrás deles, Marshall É perigoso demais para os carneiros bebês Mas e se o resto dos carneiros escapar? Eu conserto a cerca para que não escapem Pode ir Eu já estou a caminho Tudo bem, eu não sou um carneiro de verdade Mas eu estou numa missão oficial da Patrulha Canina Então, por favor, para trás Os carneiros estão naquela caverna ali E parecem estar com muito medo Precisamos tirá-los de lá Mas a entrada da caverna é muito pequena para a gente passar Eles terão que vir até nós Eu acho que eu consigo Cuidado, Marshall Essas pedras são muito instáveis Ufa Não fiquem com medo, pessoal O amigo Barney está aqui Quer dizer Barney Isso mesmo Podem vir Bom trabalho, amigão Marshall Eu estou feliz em ver vocês também Espião Chase Agarre eles Rede Quer dizer obrigado Marshall Você os encontrou Muito bem Valeu, Rocky Estamos todos felizes em voltar E não se preocupem com eles escapando de novo Porque eu consertei a cerca de vez Era o Garby que estava fazendo os buracos? Ora, vejam só Parece que o Garby gosta tanto daquele pneu velho Que ele derrubou a cerca para chegar até ele Vou colocar aquele pneu do lado de fora do pasto Depois do cochilo do Garby Obrigado, Patrulha Canina Sem problema algum Sempre que estiverem apuros É só latir por ajuda Bom De volta ao trabalho Quer dizer Ei, na verdade eu sou um filhote Eita Desculpa Seu drone encontrou o prefeito Chase Atravessando um tronco por cima de um rio Lá está ele Vamos O quê? Não desta vez, Patrulha Canina Boa sorte para atravessar o rio Chase, use sua tirolesa Entendido Roo Tirolesa Isso Muito bem, Chase Bom trabalho, Chase Ryder Qual é o caminho agora? O mapa diz Para virar à esquerda no boneco de neve Boneco de neve? Ele deve ter escondido o tesouro no inverno Ou talvez ele quis dizer para virar no boneco de neve de pedra Bem notado, Rubble Está faltando alguma coisa Já sei Agora se parece com um boneco de neve Filhotes, temos que ajudar o prefeito Mas a minha rede não chega até lá Precisamos de um filhote que chegue aqui rápido Uma filhote da montanha Everest, aqui é o Ryder Preciso de você e do seu arpel na antiga ponte do desfiladeiro e rápido O prefeito Handiger está pendurado na ponte Eu já estou a caminho, Ryder Para resgatar, a Everest não vai falhar Socorro! Eu estou aqui, Ryder Everest, atire seu arpel por cima do galho e posicione perto do prefeito Entendido Arpel Perfeito, Everest Agora segure-se na corda e balance até a beira do desfiladeiro Mas e se eu cair? Está tudo bem, você não vai Chase, head Will, head Isso, conseguimos Bom trabalho, filhotes Obrigado, Ryder Eu agradeço o resgate Não se preocupe, prefeito Sempre que estiverem apuros é só latir por ajuda Então até mais tarde Eu vou encontrar o tesouro Mas, mas, acabamos de salvar ele Precisamos encontrar um jeito de atravessar também Não se preocupem, filhotes Conheça esse desfiladeiro com uma palma da minha patinha Eu não conheci esse atalho, filhotes O que vem depois, Ryder? Vamos olhar o mapa Tudo o que falta é o grande X Devemos estar chegando nele bem... Agora! O X! A caverna deveria estar por aqui Está lá Bom trabalho, filhotes Uh, banderna Tomara que seja antes do prefeito Handinger Muito bem, filhotes Vamos ver o que tem aí dentro Aqui tem outro X Rubble, veja o que tem aqui embaixo Ah, pá! Encontrei uma coisa, Ryder Legal! Espera Tem mais alguma coisa aqui embaixo também O que é, Rubble? O tesouro do Wilbur selvagem Ei! Nós que encontramos isso Eu o encontrei aqui no chão Achado não é roubado E quem perdeu é um relaxado Ele é todo meu O quê? Ceroulas? Ah, isso não é um tesouro valioso? Não sei não, prefeito Aposto que antigamente No frio congelante Uma ceroula era o melhor Que se poderia ter A prefeita Goodway Pode ficar com esse tesouro roubado Eu não quero Ah, ela pode ser a prefeita Ceroulas Não eu Vamos lá Vamos ver o que mais tem no buraco Talvez sejam chapéus Para combinar com as ceroulas Uau! O tesouro roubado antigo de verdade Uau, 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 uau! Uau, uau, uau! Uau, uau!